Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo aí ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí, Boost Simulator, dessa vez ó, a galera tava pedindo demais pra mim colocar o volante, né? Então eu coloquei, só não coloquei o câmbio porque esse jogo aqui não tem a sequencial, tá? Não sequencial não, a H-Shift, né? No caso é primeiro, segundo, terceiro e quarta, né? Só pra baixo e pra cima, então deixa que o Ones passa mais sozinho, beleza? Vamos dar continuidade bem bacana? Tá ali ó, atribua o Citaro G a sua rede de rotas para aumentar a sua receita, né? Então a gente precisa atribuir o ônibus, então a gente vai vir aqui em registro, atribua, a gente tem que ir em horário, né? Então vamos vir aqui no mapa, só que ele não tá falando em qual rota é, né? Então vamos colocar em qualquer rota aqui ó, vamos colocar na rota 3, vamos aqui no calendário, aqui já tá o Lion, então vamos tirar daqui, vamos na rota 2, aqui ó, veículos, é... Citar o G, vamos colocar ele aqui ó, vamos atribuir ele, tá ali atribuído, beleza, só sair, então já pode ver que já saiu ali, né? Agora é, dirige em qualquer rota até você ter um dia de pagamento, então beleza, vamos passar pra Didi aqui, deixa eu passar pra Didi aqui, pra ficar... 4 horas da manhã, 5, 6, 7, 8, pra ficar mais bacana aí a gameplay, né? Mais, mais clarinho, né? Ficar dirigindo no escuro é meio ruim, né? Então vamos dirigir qualquer rota, vamos dirigir a rota 1? Vamos dirigir a rota 1? Um dia, dirigindo a rota 1 pra gente ganhar ali o ponto, né? Dá licença aí, sai vazado, a galera tá saindo tudo aí ó, usa a seta ao se aproximar do ponto, beleza, vambora, todo mundo saiu, vamos fechar a porta. Agora sim. O volante até... não é que nem eu falei pra vocês, 100% simulado, né? Mas que o volante é mais... mais gostosinho de jogar esse jogo aqui, tá? Nada que impeça você jogar com o controle igualzinho que eu tava jogando, né? E o teclado e mouse, se você não tiver o controle, não tiver o volante, né? Também é divertido jogar, conforme eu falei, né? É um jogo pra passar o tempo. E se divertir também, né? Porque o jogo é divertido. Vai parar aí, tio. Vai parar aí. Ué, mas cadê o ponto da linha, véi? Não tem ponto não? Nossa, lá atrás o ponto. Aí, vamos bater na guia. Quase. Legal que aqui do volante, ó, dá pra me arrumar tudo certinho, né? Deixei tudo arrumadinho. Que o controle tem poucos botões, né? Pra gente... Ficar decorando e tal. Nossa, essa linha tem pouca parada. Ah, tio, sai. Anda, fi. Tá marcando aí? Tinha o marcando ali, mano. Preciso abdunar pra ele sair fora, né? Sai vazado. Ah, teve um amigo que falou no comentário que ele tava jogando no console. E no console os bondinhos elétricos aqui estavam aparecendo pra ele. Estranho, né? Por que pra... Por que pra mim não aparece? Tô ma... Mago, ei. Tô magoado. Eita, passei muito fora no buraco ali, hein? Calma, tio. Eu passei devagarzinho no buraco, tio. Vai passar em cima da guia? Quase. Pra gente olhar do lado aqui, ó. Wow, awesome. Aí ó, conseguimos um dinheiro de pagamento, vamos ver as próximas missões. Conversamos sobre começar com uma nova conexão entre Highlander Park e a Oca. Restaurantes chineses são muito imporpulares, aproveitam a boa comida, voltam ao local de trabalho, certamente a demanda por uma rota bem equilibrada. Rapaz, agora tá ali ó, deixa eu tirar esse aqui. Tem uma rota perfeitamente equilibrada entre os distritos. Oaki, Esti Oaki e Highlander. Eita, parece que um passageiro, ih, um passageiro dormiu ali, fi. Ô tio, aguarda aí. Bom, deixa eu descer aqui. Vou pedir pro tio pegar esse busão aqui. Chamei um próximo motorista aí ó. E vamos fazer aquilo ali ó. Tem uma rota perfeitamente equilibrada entre os distritos Aoka, Oeste e Highlander. Então vamos, Highlander né. Então vamos vir aqui, equilibrar essa rota mano. Rapaz, vamos vir aqui em rotas. Ele tá pedindo pra criar uma nova rota né, tá ali ó. Criar uma nova rota né, ou aqui. Então ele pede ó, pra fazer um equilíbrio aqui né. Deixa eu ver. Mas Highlander tá lá pra cima cara. É, Oaki. É aqui ó. Essa parte aqui. Este, esta parte aqui. E Highlander é aquela parte ali. Tem que ter uma rota equilibrada né. Ó, consegui fazer aqui galera. Eu coloquei aqui ó. Chinatown. Aí ele vai sair daqui. Vai vir pra esse dois aqui. Que é o Oeste. Vai dar a volta aqui. Vai vir nesse verde aqui. Que é ST3 Street. Daqui. Ele vai pra esse aqui. Opa. Tem mais um aqui. Ah não, tá certo. Daqui ele vai lá pra cima ó. Tá. Aí marcou aqui ó. Esta rota está equilibrada. Irá operar com capacidade total. Com uma demanda de rota de dois. Tá. Então ele deixou eu aplicar ó. Tá. Então é só aplicar aqui ó. Aplicar a mudança. Sim. É, gostaria de designar um automóvel disponível pra... Fala que sim. Beleza. Tá lá ó. Agora a gente sai. Ali ó. Ganha um dia de pagamento de uma rota entre os descritos. A Oca. Foi o que a gente fez tá. Então a gente vai ter que dirigir nela. Então a gente aperta a tab. Vem aqui. É essa rota que a gente colocou agora né. Só colocar, dirigir ali. E vamos colocar esse ônibus aqui. Vamos dirigir um ônibus. Começar a rota com esse veículo mesmo. Entrar no veículo em sua rota atual. Não. Começar aqui ó. Vamos aí. Aô tiozão. Então vamos... Abrir a porta. E vamos fazer essa rota aí. Partiu. Agora é articulado o busão hein. Vambora. Ô louco tio. Nem subiu no bundão. Já quer descer já? Calma tio. Dá passagem pra nós aí. Não vai ver essa rua não tio. Não vai ver essa rua não tio. Vai dar certinho eu acho hein. Fio desceu. Vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Vamos dar seta. Não deu pontuação de seta. Ah, agora deu né. Vamos tio. Vai pra você ver que miséria. Ai cara. Eu vou ter que virar lá ó. Eu fiz um zigue-zaguezão aqui né. Vai passar tio. Isso. Dá uma buzinada. Será que eles passam correndo? Ai que andante. Ai. Calma tio. Tem gente aqui na faixa de pedestre andando. Um passageiro está escutando música alta. Pô, não dá pra me parar pra me xingar ele cara. Sacanagem. Isso que é chato do ônibus ó. Do jogo ó. Tem que parar aqui. Descer. Procurar o cara que está escutando o som alto. É o único passageiro que está no busão ó. Oh, sorry. Ah, sorry. Desculpa né. Única coisa ruim do jogo é isso aí ó. Eu não acho uma opção. Que eu aperto um botão e falo pro cara parar né. Deveria ter um alto falando né. Por favor, abaixa o lado. Ele está com o fone de ouvido e não vai escutar né. Ei, já é um burro. Vai falar no alto falando e o cara não vai escutar do mesmo jeito é. Um passageiro e um busão articulado. Vai vendo. Ó, já fizemos a missão tá. Missão completa ó. Tá tudo no esquema. Vamos ver o que eles estão falando aí. Ah, tá pedindo pra dirigir até a... É... Eu não sei onde que é o mapa aqui mano. Ah tá. Aqui. Ele tá pedindo pra gente dirigir até uma sala de pintura. Pintura lá em cima, você tá vendo ó. Vou subir devagar aqui. A sorte é que a gente tava pertinho né. Olha lá. Ele nem sobe agora ó. Tá fraquinho ó. Meio louco véi. Olha só pra você ver. Aí, Pê. Puxamos o freio de mão. Agora sim, hein. Vamos lá. Anúncio. Ele quer esse aqui. E aplicar. É... Personalize somente esse veículo. Somente esse veículo. Aceitar. Pronto. Já fizemos a missão ali. E ele não quer passar a marcha ó. Não sei o que aconteceu com esse busão aqui mano. Eita, eita, eita. Ó, não sei o que aconteceu com esse busão, sério. Agora a gente precisa ó. Ganha um dia de pagamento dirigindo um ônibus com um anúncio da China. Que é esse aqui. Em uma rota entre os destritos que a gente criou. Tá? A gente criou esse destrito ali né. Só que a gente vai ficar por aqui e eu vou arrumar esse busão também. Levar no mecânico. Será que que quebrou o busão? Pra poder passar a marcha né. Porque não tá passando marcha. Deixa nos comentários o que que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.